Eu já vi time de futebol ser campeão sem torcida, mas presidente sem povo é a primeira vez. E eu quero tirar foto do Lula. É Lula! Lula disse que cuidar do povo pobre é barato. E que o que custa caro é cuidar de rico. É possível e é barato custar do povo pobre desse país. O que custa caro é cuidar de rico. Rico custa caro. Porque o pobre vai conversar com você e ele pede 10 reais. O rico pedra 10 bilhões. Lula custa caro para o Brasil. E hoje ele está entre os homens ricos. Ou ele quer fingir que é pobre ainda. E sempre gritando. Sempre bravo. Não dá para entender. Estou de olho nessa lua de mel. Alguma coisa está acontecendo. Ele está sempre bravo. Ou ele aparece dizendo que tem tesão de 20. Ou ele aparece bravo. Então não sei como combinar as duas coisas. Ele está feliz. Porque só viaja. Mas tem razão. Ele é doutor e rico. Porque ele se apresenta como pai dos pobres. E na verdade, visto de perto, é a mãe dos ricos. Ninguém apaga essa história da bancada do PT. Ninguém mesmo. Não são os atos de vandalismo que eles fizeram quebrando tudo aqui. E isso vai apagar a nossa história. Sabe por quê? A nossa história é feita de gente. Gente que tem alma. Gente que tem compromisso com o Brasil. Porque nós somos filhos da democracia. E ninguém ousem, a partir de agora, querer enxergar esse processo democrático que deu a vitória do Lula. Nós somos soldados desse projeto de construção da democracia, da soberania e dos direitos do povo. A história do PT está inscrita para o resto da vida. Ninguém toma, ninguém quebra e ninguém apaga essa estrela que cada um de nós se carrega no peito. Com o Lula e o PT, nós vamos longe. Esse moleque é feijoso. O moleque balaboiado da peixe. É menino, o Lulú, o Lulú sem ninguém, foi automaticamente expulso da manifestação. Pense no luneta, palacrá. Olha o vídeo, vamos assistir agora aqui no canal Mito na TV. O Lulú, o Lulú, o Lulú, o Lulú, o Lulú. O Lulú, o Lulú. O Lulú acabou de chegar no Piauí, rapaz. Olha lá, tarde o moço. O homem já está aí. Será que o pessoal não está na rua porque está lá dentro almoçando, rapaz? Com presida? Com presida, rapaz. Chega, olha o guarda aqui fazendo motura aqui para ver se tem um negócio, rapaz. Olha, lotado. Vamos ver como é que está do outro lado, vamos. Olha como está do outro lado. Olha, cadê? Ximari, rapaz, mas tem gente aí, olha, cara. Olha o tanto de manifestação de petis. Cadê os adoradores? Olha, rapaz, mas está lotado. Olha o tanto de gente ali, bicho. Quase não dá mais ninguém, cara. Cadê, rapaz? Olha. Meu Deus do céu. Olha o tanto de gente, cara. Rapaz. Está soltando de greve. Grêmio, velho. O povo do céu vai sofrer mais nada. Vamos aproveitar esse momento para conversar com a... Apetezada aí, olha. Faz o L. Faz o L, cambada. Faz o L. Faz o L. Faz o L, cambada. Faz o L. Faz o L, cambada. Faz o L. É, menino, quem diria? A lacração que fizeram a letra do amor está no chororô. Por isso que eu quero registrar hoje aqui no canal. Vamos assistir a resenha, bora. Está entendendo? Você tem que cumprir a promessa, rapaz, que você fez. Rapaz, de ajudar o povo. Não é matar o povo, não. Você está fazendo o povo. Você não é figurino para matar o povo, não, rapaz. Chega os boi que você cria na sua fazenda. Na fazenda do PT, rapaz. Eu sei, os pontos são tudo. Seus pontos são tudo, rapaz. Chega até aqui em fruto com fosso. Do jeito que você vem pedir bota. No rio é não. O cheiro verde chegou primeiro que a picanha. Está liberado, chamada. Se você vir. O L tem 40 gramas de cheiro verde liberado. É para tu encher a cara de cheiro verde e esquecer a picanha. Bolsonaro avisou. Não faz o L, não. Mas se fizer o L, agora vai ter que aproveitar o cheiro verde, que a picanha não vem, não. Na Amazônia, a estiagem leva para esforços em relação à logística e abastecimento. E no Pantanal tem a ver logística e incêndio. Porque nós estamos diante de uma das piores situações já vistas no Pantanal. Toda a bacia do Paraguai está em escassez hídrica severa. Nós não tivemos a cota de cheiro. Não tivemos um interdício entre o El Ninho e a Aninha. Preta atenção. Eu, depois que voltei, se o Brasil voltou. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Pergunta para os meus inimigos que viajam. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva não vai entrar em Portugal. Sabe, ser residente num país governado pelo Lula e ser residente num país governado pela loucura que passou por esse país. Me ajuda. É menino, a TV Esgoto não para de querer dar farmácia, dar notícia sem credibilidade. Olha o vídeo, menino. Assista com atenção. O menino de vó vai pro cilindró. O menino de vó vai pro cilindró. Vai puxar, vai puxar, vai puxar. Eu não estou nem aí de opinião de credito pelo senhor. O senhor nunca pôs o pé numa favela. Moradia. Disputa uma eleição. Qual o senhor? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu estou tentando levar a prega para eles morar com dignidade. Eu estou sentindo uma freta. E se no final a construção eles vão morar onde? Continuar nos barracos que eles moram. Eles vão continuar morando em barracos. Tem que ser construções públicas. Ah, construções públicas, claro. Para roubar igual o Lula fez. Corte rápido. Roubar igual vocês roubam. Eu roubo. Vocês roubam. Não, o senhor rouba que eu sou ladrão. Eu admito para o outro. O Lula é o ladrão que foi condenado. Foi o seu ladrão. Não foi o condenado. Foi o preso e foi o condenado. Tá na cara, o senhor é um petito enrustido. Nos veem aqui esses discursos. Nos veem aqui esses discursos. Aham, sim. Tá vendo aqui, ó, que incrível. Um bando de piso. Pinto rock, ó. Pinto rock, ó. Pinto rock, ó. Mas o senhor vai responder primeiro a lei. Porque o senhor falou que é o seu ladrão. Você falou que é o seu ladrão. Eu admito que me xingue, mas isso não. Eu não confine a meu petito, eu não faço tipo... Faz com isso. Eu não poderia deixar de trazer para vocês esse polvinho que fizeram isso aqui. Pense, menino, mas tá num chororô. Tá numa reclamação. É uma reclamação inteira porque tá tudo caro. Arroz, verdura, botijão, combustível, a inflação tá lá em cima. E eles, menino, que fizeram isso aqui, tá num arrependimento geral. Vamos conferir o vídeo. Bora! Você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango. Tô vendo a petesada aí, tudo caladinho, né? Vocês tão caladinho, não tão caladinho? Caladinho por quê? Hein? Meu juventinho maravilhoso. Bom dia, juventinho. Vocês acham que eu ia perder essa oportunidade? Encher o saco de vocês. E o cartão de vacina? E o orçamento secreto? E as joias? E os imóveis? E o sigilo de 100 anos? Não tinha outra cor na boca. Agora é a nossa vez. E o arroz? E cadê o arroz? E a picanha? Vale como tu é besta. Ainda tá falando nisso, então. Enquanto tiver internet, tô aqui eu, ó. Encher o saco de vocês. Cadê o arroz? Cadê a picanha? Cadê a passagem de 200 reais? Cadê aquele carrinho com cheirinho de novo, de 70 mil? Cadê? Engraçado que a gente conheceu o jumento comendo. Foi capim. E o jumento agora só quer comer cabinho de canha. Marro tanto, marro matagal ali em cima pra vocês. Olha o tanto de capim que tem pra vocês ali em cima nessa série. Hum, joia. Vocês estão atrevidinhos, né? Querem comer aqui o canha? Aqui o arrozinho. Nada aí, né? Focou bom. Ô, put***. Mas nós estamos comendo arrozinho do agro. Tem quentinho. Tipo um. Tipo agulhinha. Tipo fino. Aquele lá. Aquele lá que é do padrão brasileiro. Padrão agro. O mesmo padrão que vocês disseram que não ia comer mais. Eu pago até 100 reais no quilo de arroz. Mas nesse arroz desse agro eu não como mais. Pois como aquele arroz ali daquele agro ali, ó. Pegaram o Bolsonaro agora. E eu já vou dizer, não defendo ninguém que faz o errado. E eu vou mostrar fotos aqui agora. Pegaram ele com a mão na corrupção. Eu disse, fez o errado, não conte comigo. Eu não defendo ninguém que faz o errado. Para a alegria da apetezada agora deu certo do jeito que eles queriam. Então, gente, eu já estou dizendo. Eu vou postar esse vídeo, mas tenho certeza que vou ser bombardeado aí pela apetezada. E logo em seguida eu vou tirar o vídeo. Eu só vou postar para me mostrar que eu não apoio nada de errado. Se pegaram ele com a mão na corrupção, que pague pelo seu erro. Ninguém mandou. Ele não foi obrigado a fazer. Então, taque ele com a mão na corrupção. Olha aí, apetezada. Aí, vocês vão lá soltar foguete. Porque pegaram o homem. Chorei, largado. Chorei, largado. Muito obrigado pela recepção, pelo calor humano. É, menino. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, eu peço para tu se inscrever no canal Mito na TV. Aí abaixo tem um botãozinho, se inscreve. Depois deixa o like. É importantíssimo você apertar o dedo no like. E também compartilhando o máximo nas redes sociais. Compartilha, menino lindo, menino bonito, nos grupos do WhatsApp. Telegram e nos grupos do Facebook. Vai lá e marca teus amigos para eles conferirem contigo esse vídeo. Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. E fica com o resto. accommodando. Tchau. Amarelo, que o presidente Bolsonaro restatou no nosso país. A primeira vez, Amarelo. Nossa bandeira jamais será a bandeira. Nossa bandeira jamais será a bandeira. A primeira vez, Amarelo. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha, meu Deus. Que maravilha. Que maravilha divido vocês nessa manhã. Vocês estão felizes. Ae, bom dia, bom dia Ae, bom dia, bom dia Ae, bom dia Ae, bom dia